e fala galera tudo bem com vocês pessoal mais um vídeo no canal nerds de android e no vídeo de hoje vamos demonstrar para vocês como desinstalar vários apps no seu lgk22 beleza galera como você desinstalar em vários de uma só vez se você quer desinstalar algum app e não quer ficar segurando lá em cima e lá desinstalar então você vai desinstalar vários de uma só vez você vai fazer o seguinte você vai vir na playstore beleza primeiro passo é vir na playstore chegando aqui na playstore galera você vai clicar aqui ó o ícone da sua conta tá vendo dá um clique no ícone da conta vai abrir essa tela tela onde você vai vir aumentar um pouco aqui o brilho pessoal é onde você vai vir aqui em gerenciar apps e dispositivos certo clicou nessa opção aqui você vai ter a visão geral e aqui você vai ter gerenciar você vai vir em gerenciar e olha aí galera que vai aparecer todos os apps que você tem ok olha aí ó todos os apps aí ó e aí galera se você quiser desinstalar algum você vem e marca eu procurar um aqui para gente desinstalar lembrando que os apps aí nativo galera não desinstalam né apenas apagam ocultam mas não não dá para desinstalar então vai dar para desinstalar algum que a gente tenha uma abaixada aqui opa e eu procurar aqui galera pronto eu vou desinstalar esse aqui um exemplo e o grande gerenciador de estudos e o navegador ópera beleza eu quero desinstalar dois de uma vez galera muito até mais você quiser desinstalar vários você basta marcar beleza no caso eu vou desinstalar esses dois é selecionei alguém aqui na lixeira tá vendo a lixeira aqui em cima dá um clique na lixeira e vai perguntar ó desinstalar os apps selecionados dois apps serão desinstalados do dispositivo eu venho aqui ó desinstalar e pronto galera como vocês podem ver ó dois apps foram desinstalados ó certo bem fácil e simples ok então é isso galera é esse era o vídeo de hoje pessoal se quiser desinstalar mais você só seleciona e desinstala ok beleza ok então é isso esse era o vídeo de hoje como você desinstalar vários apps de uma só vez no seu é lgk22 ok espero ter ajudado vocês se você gostou curte compartilhe se inscreve no canal para dar aquela força e valeu fui